Eu fico muito feliz, o PSD é um partido importante, consolidado no estado da Paraíba, com grandes lideranças, como o deputado Romulo Gouveia, como o Manoel Lugério, como o senador Raimundo Lira e tantos outros que vêm se somar, que vêm unir forças, no sentido de que a gente possa apresentar um projeto de desenvolvimento para a Paraíba, levando em consideração o cidadão, o ser humano, uma gestão mais humanizada. Então nós acreditamos que os resultados que estão sendo praticados aqui em João Pessoa, em Campina Grande e em diversas cidades do estado da Paraíba, podem sim ser levados para o estado. Então o PSD vem demonstrar todo o apreço, todo o carinho com o futuro da Paraíba, apresentando e apostando num projeto de longo prazo, de renovação na política do estado da Paraíba. Então o PV se sente honrado, lisonjeado, com o apoio do PSD à pré-candidatura de Lucélio Cartacho, que tem crescido muito, foi lançado recentemente e tem se consolidado como alternativa viável para vencer as eleições. Esse apoio significa que a sua saída do PSD foi uma saída diplomática, sem arestas? Não tenho dúvida, é possível você fazer política respeitando as pessoas, com diálogo, com entendimento. O fato da gente ter saído do PSD para o PV, nós não transformamos o PSD no inimigo, não saímos acusando ninguém, estabelecemos um bom relacionamento de respeito. O PSD entendeu muito bem a real necessidade que nós tínhamos da filiação ao PV e o resultado prático está aí. Esse diálogo franco, aberto, faz com que a gente possa dar as mãos, pensando num projeto muito maior, que é o projeto de desenvolvimento do estado da Paraíba, de melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Então isso demonstra que é possível fazer uma política com respeito às pessoas, mesmo quando há uma divergência pontual, não costumo transformar adversário em inimigo. Eu costumo fazer uma política de somar, de avançar, de unir forças em favor do povo da Paraíba. Prefeito, como é que o senhor viu as declarações de amunos que o Partido Progressista fez com relação ao lançamento da pré-candidatura de Lucélio Cartacho, uma vez que o partido disse que não foi convocado, não foi convidado para participar da reunião que definiu o nome de Lucélio Cartacho. E o PP é um partido que faz parte, inclusive, da sua base de apoio. Como é que o senhor vai tratar o PP nesse caso? Olha, o PP faz parte... Diz até que o PP vai entregar todos os cargos na Prefeitura de Campina e de João Pessoa. Olha, o PP faz parte da nossa aliança política desde 2012. Em 2012, o PP deu apoio à nossa candidatura a prefeito de João Pessoa. Em 2016, também esteve conosco na aliança que garantiu a nossa reeleição com 60% dos votos aqui na capital e participativamente da nossa gestão. Então, nada que um bom diálogo e entendimento não resolva. Nós entendemos que o campo das oposições precisa, cada dia que passa, unir mais forças, fazer uma unidade, no sentido de que a gente possa apresentar, repito, um projeto diferenciado para o Estado da Paraíba, que leva em consideração o cidadão, o ser humano, a qualidade de vida do nosso povo. E eu não tenho a menor dúvida que nós vamos continuar fazendo esse diálogo com o PP. Em nenhum momento houve um lançamento de uma pré-candidatura numa reunião. O PSDB fez uma posição, tomou uma posição de apoio à pré-candidatura de Lucélio. Como hoje, o próprio PSDB também está dando um passo nessa direção, de apoio à pré-candidatura de Lucélio Cartacho, a governador do Estado da Paraíba, pelo PV. E nós vamos manter esse diálogo com o PP, porque ele participa da nossa gestão, participa da gestão em Campina Grande, tem um vice-prefeito que dá uma contribuição importantíssima à cidade de Campina Grande. Então, a lógica desse processo todo é que a gente possa dar as mãos e avançar no desenvolvimento do Estado da Paraíba. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, porque o PP é um partido maduro, um partido que tem compromisso com o Estado da Paraíba e vai saber tomar decisão, vai saber a importância que tem no processo eleitoral da Paraíba, unindo forças com a oposição. Essa é uma questão que o bom diálogo, que o entendimento, sem imposição, nós vamos conseguir chegar juntos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Qual é a chapa para o PP participar da chapa majoritária? Olha, em primeiro lugar, o PP nunca apresentou um nome para a chapa majoritária. Nós conversamos com o deputado Ednaldo, colocamos várias vezes a importância dele fazer parte desse processo de discussão, qual é o nome que o PP oferece para a chapa majoritária, desde o espaço para governador, para senador, para vice-governador. Todo esse processo vem sendo discutido ao longo de muitos anos aqui na Paraíba, desde o final de 2016. Então, nós entendemos que agora é o momento de a gente fazer essa definição, um diálogo, um entendimento, uma composição que leve em consideração, repito, a importância dos partidos, a aliança é fundamental, mas que a gente também tenha sensibilidade política de olhar para as necessidades do povo, de pensar no futuro do Estado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto